E aí galera, beleza? Alô torcedor do Coxa E aí rapaziada, contamos com vocês amanhã no jogo Alô torcedor Coxa Branca, também estava com saudade de casa Espero que vocês também estejam Fala galera, minha estreia é muito importante aqui, estou muito feliz Eu vi a força dessa torcida jogando contra Peço a vocês que venham a torcer a favor Vocês são o 12º jogador Conto com a presença de vocês amanhã aqui no Couto Pereira Espero que o Couto esteja lotado O Paranaense só não vale para quem não ganha Amanhã estarei aqui fazendo o meu melhor Conto com a presença de vocês Comparência no Couto Quarta-feira, valeu? Contamos com a presença de todos aí Se Deus quiser conseguir uma boa vitória para a sequência do campeonato Conto com a presença de vocês e tamo junto Valeu, um abraço a todos Aí nação Coxa Branca, como todos os anos vocês nos ajudaram Espero que este ano seja um ano muito vitorioso para nós Vocês estão com saudade, assim como a gente De estrear novamente no Couto aqui Então a gente conta com a presença de vocês Vocês sabem a importância de vocês no jogo O 13º jogador Então vem para o Couto, vem com a gente Que este ano a coisa vai estar linda Agora eu quero a sua força a favor Porque contra foi difícil É, tamo junto, tamo com saudade de vocês Esperamos a presença de vocês aqui no Couto Pereira Para poder nos ajudar e sairmos todos felizes dentro do estádio Com a grande vitória Um grande abraço Vamos Foi? Caminha nação Tô bonito aí, mestre? É Também vou combinar aqui rapidinho que a gente vai falar Planinho E aí nação Coxa Branca? Nós contamos com... Desconsempre Desconsempre Fala o que você tá falando aí Vai lá, vai lá Eu tô sorrindo aqui o tempo todo Eu não vou conseguir fazer O Dudu que chamou aí Fala, cara Vem, 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 vai Tinha que vir com um papelzinho, entendeu? Tinha que vir com um papelzinho Passa a calça aí do Zete, falava a parada na moral Agora Isso aqui Não, segura, segura aí Tá valendo aí? Vai, né, Gabriel? E aí, rapaziada, vocês queriam ver o Negueba de perto? Tá aqui, ó Só ouvindo o jogo, pô Bora, velho Para de paraçada, velho É nação Coxa Branca Como foi anos anteriores Contamos com a presença de todos vocês aí nesse ano Cara, agora que eu fui bem, velho Eu fui bem, agora ele quebrou, velho